Olá, pessoal! Vamos à nossa aula 3 de Escatologia Bíblica com Hermenêutica e História de Israel. Bom, o assunto que eu vou abordar agora tem por título o seguinte. Os Estados Unidos e Israel são protegidos por Deus? O elo bíblico entre os Estados Unidos e Israel e a ligação entre Washington e Tel Aviv, agora Jerusalém, onde está a embaixada, se explica pelo ponto de vista bíblico. Inspirado pelo livro de Êxodo, os protestantes americanos cimentaram paralelos entre a fuga da Inglaterra e seu estabelecimento nos Estados Unidos. Na origem está a fundação da igreja anglicana por Henrique VIII e o casamento que ele queria realizar com Ana Bolena. Os puritanos e ingleses, inconformados com a criação dessa nova igreja, que eles consideravam heréticas, partiram para o que você conhece hoje com o nome de Estados Unidos. Essa ligação com Israel tem uma explicação teológica, uma explicação política e uma explicação estratégica. O aspecto teológico é que Jesus vai voltar em Jerusalém, em Israel. As batalhas do fim dos tempos, o armagedom, o combate entre o bem e o mal, todos vão ocorrer em Jerusalém. Então o aspecto teológico torna-se óbvio. O aspecto estratégico é o acesso ao Oriente Médio, ao petróleo, no Iraque, na Arábia Saudita. Após a queda do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha e a França eram os únicos impérios mundiais que haviam. No entanto, eles estavam enfraquecidos, de certa forma. E se os Estados Unidos não ocupassem o espaço, a União Soviética ocuparia. Então eles preencheram o vazio. O argumento político dos Estados Unidos é que Israel é a única democracia na região. A Bíblia e a religião têm uma importância essencial para quem quer compreender ou fazer uma leitura histórica dos Estados Unidos, ou compreender como se move essa nação e até as guerras que são executadas e as suas ações principalmente no Oriente Médio. E perceba que os Estados Unidos são a única superpotência após o colapso do comunismo. Eles são uma potência militar, política, econômica. E a história lhes dá razão, porque não se pode esquecer que os Estados Unidos salvaram o mundo nas duas guerras mundiais. Então, como eles se veem, se percebem e a sua atuação se dá na sua perspectiva como nação escolhida, fica do ponto de vista deles um reforço para moldar o mundo. Então, essa terceira aula é para dar essa contextualização. Daqui a pouco eu volto na quarta, quinta, sexta e sétima aula, onde eu vou abordar hermenêutica escatológica, como eu disse no vídeo anterior, falando sobre quem é o Israel de Deus. Abraço! E assim ficou pronto! E aí E aí E aí Obrigado.